No próximo capítulo da novela Renascer. Norberto fica aliviado por não ter acertado em João Pedro e José Augusto, e questiona o que os irmãos fazem na casa que era de Jacutinga. Egídio avisa a Tião Galinha, que dona patroa pediu, para levar Joaninha para ajudá-la no serviço de casa. Venâncio não aceita a proposta de divórcio de Eliana, e Ruba percebe que ele está com ciúme da ex com Heriberto. Norberto pede a Inácia para consultar Ifá, um oráculo africano. Sandra discute com Egídio. Inácia diz a José Augusto, que ele acertou em voltar para a fazenda, e que deve cumprir sua missão de fazer o bem. Norberto sofre de saudades de Jacutinga. Lu tenta convencer Zinha a dar aula sobre Juparás na escola. Sandra encontra João Pedro e questiona o rapaz, se ele sente medo dela. Eu vou fazer isso para você. Legenda Adriana Zanotto